... ... ... ... ... ... ... Ele vai subindo o outro. ... Faz aquele barulho que você fez para os queixados. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Chegou? Casal. Casal, limpo. Não estou vendo. Meu Deus. Vai lá para trás? Vai lá, moço. Vai tratar de pé para dentro do pozo. Essa porta vai ter que ficar aqui, mano. Não estou vendo o casal. Estou vendo vídeo. Isso está usado. Tem que passar aqui. Vou tirar dito. Esse cai está regulando. Tem que passar. Obrigado.